Bom dia! Fala, bom dia! Pessoal acabaram de mamar. Fiz mamar assim agora. A anjo levantou também. Oi! Flipinha! Põe na boca, põe na boca! Bom dia! Tá bom o quê? Toma, toma! Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. A gente hoje acordamos juntos. Geralmente a gente não grava, né? Levando para escola. Então vamos lá. Acompanhe esse vídeo. A gente vai gravar o nosso dia para vocês. Beleza? Esqueceu? Acabou. Mãe, eu já estou aqui. Calma, calma. Calma, calma. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Vai aqui. Vai, pega, vai. Vem, sobe, sobe, sobe. Vem cá, vem. O papai vai pegar você. Vem. 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 Como é que pode ser? Mãe, eu não vou sair direito. Eu ciúme, gente. Eu peguei um neve. Eu dei todo o jogo que eu vou pegar assim. Dá um bom dia, tá? Dá um bom dia. Pode um beijo. Ai, tá com vergonha. Tá com vergonha, tá? Vamos com a vó da gente para ir para o colégio? Vamos. Uhum. 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 Vamos então. Ó. Sobe em cima da vó. Esse cabelão. Tá precisando de cortar já. Já peguei. Né? Ó a cara feia. Fiquei limpa o olho. Netinho. Tá bom dia, ó. Não? Você é mal humorada assim, Netinho? O neto é mal humorada igual a mãe dele. Não é nada. É de bom dia, bom dia. Não é? Uhum. O gajo é mais pra ver igual o papai. Vamos ver. Desculpa. Isso aí galera. Vamos. Acabar de escovar o dente dele. A mochilinha do gajo já está arrumada. E a do neto também. Aí eu vou colocar no carro agora. Pra não esquecer. E os meninos já arrumaram eles já. Já escovaram os dentes. Uhum. Eles já mamaram. Então assim. O neto. Ele é muito difícil comer de manhã. Né amor? É. Ele toma café lá. De vez em quando. Tem dia que tá só. É. Só a madeira já sozinha. Mas vamos insistir com ele pra ver você como um pãozinho aqui. Um dia tá lá vida. Ele chega lá. Agora eu vou lanchar. Vou lanchar, né? É. Ele teve um dia que eu apareci um pão preto. Eu tava fazendo café da manhã. E ele comeu. Mas... A melhor ideia é insistir com ele. Tá? Você quer um pãozinho? Não. Quer não? Neto. Seu cabelo é travar meu filho. Já tem alguns dias que todos os dias eu tô fazendo o suco verde pela manhã. Então eu vou fazer aqui agora. Então deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Ó. Coloco um copo de água. Esse copo é o suficiente. Gente, quase dois. Esse daqui. Eu divido mais o palo. Coloco maçã também. Aí coloco um limão. Só. E um pedacinho de gengibre. Grávida, pó de gengibre. Daí que seja um grama por dia. E ali tá... Essa quantidade. E agora vamos pra couve. A minha murchou um pouquinho na geladeira à noite. Mas não tem importância não. E é isso, gente. Essa. E a banana? A banana, meu amor. A banana ainda não. Essa aqui é de tomar sem banana. A banana é com leite que a gente gosta. E agora é só bater, gente. A Angela já bateu o suco verde nosso. Esse copo é seu, né? Por que a diferença? Pode ficar com esse, mas você tem que beber o resto que tá aqui dentro. Uai, não, uai. Então tá bom. Vou ficar com esse e pega o resto lá dentro. Vou ficar com ele. 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 É uma sacanagem, hein? Não é muito bom, não, gente. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Você quer suco verde? Esse é aquele que você... Não gosta? Experimente. Só uma peradinha. Quer mais? Você tá acostumando, hein? Peguei mesmo pra lá. Acostumado, né, mamãe? Acostumado, né? Gente, vou tomar o meu panda rápido. É. Vamos ir com a marca, por quê? Porque a maçã não tá doce. E eu coloquei só um fiozinho de mel. Eu gosto de colocar um fiozinho de mel também, gente. Só vou economizar o mel. Tem que adorar, tipo... Tá bom, então. Você vai pra escola? Vai aqui mesmo. Quer descer? Quer tirar? Vai descer. Não entra pra tampinha de garrafa. Essa tampinha de garrafa é pizza, papai. Ô, vem cá. Vamos. Tchau, tchau. Morre. Já tá os dois lá dentro. Paula aqui. Amor, na volta você pode passar lá e ver se tem pudim? Tá bom. Tchau, tchau. Amo vocês. Vocês dão tchauzinho lá dentro. Tá pra ver, não? Tchau. Tchau, papai. Agora eu corro pra dentro. Por quê? Eu tenho que tomar café ainda, me banhar, me arrumar e eu tenho 20 minutos. Gente, eu tenho live 8 horas da manhã. As lives quando começam 8 da manhã é muito sofrido. Por quê? Porque pra mim conseguir dar conta eu não preciso acordar os meninos mais cedo que o normal. E hoje a gente acordou eles era 7 e 10. Então... Tinha que ter acordado bem antes, sabe? Mas não consegui acordar eles antes, porque nem eu acordei antes. Acordei 7 horas. Eu jogo uma água no corpo Rapidex pra eu poder começar esse dia. Pessoal, cheguei em casa. Tô comendo um pãozinho agora. Já arrumei dois pão pra anjos, tá ali. Ela tá atrasadinha pra live. Vai começar às 8 horas, já 8 e 5. Assim que ela começar a live, eu não posso fazer muito barulho. Ela faz bem aqui a live dela. Eu não posso fazer muito barulho, porque incomoda, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou só arrumar as camas dos meninos, dobrar as cobertas. Colocar as coisas no lugar certo. Dobrar nossa coberta também. Estender a roupa do arame. Enquanto isso que eu vou esperar, eu vou no Carmo Verde, lavar minha moto. Mas não vou gravar pra vocês não. Porque lá o Nova Jato eu consigo lavar ela. E bom que eu deixo a Angelo mais à vontade. Já que eu não posso fazer barulho, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer fora de casa. Dando bom dia aqui nos comentários. Vou colocar aqui a nossa primeira enquete. A respeito das nossas moedas. Aí é o que vai ser. Vou aproveitar e adicionar essa folha nos cintos que eu vou usar na live de hoje também. Eu tô com uma aqui então já vou adicionar pra vocês terem acesso a eles. Pessoal, enquanto a gente tá gravando a live dela, eu tô aqui no quarto. E o ar tá muito calor gente. E eu vou dobrar as cobertas. Vou dobrar as roupas que tem pra dobrar. E vou organizar as coisas aqui primeiro. Ficar aqui no quarto. Beleza? E vou mostrando pra vocês. Enquanto isso, eu vou tentando arrumar as coisas no silêncio. Não posso fazer barulho que eu já falei pra vocês. E depois que ela terminar a live, a gente pode sim fazer as coisas. Daqui 11 horas da manhã, na verdade. Eu vou tirar a carne e quando for 11 horas eu começo a fazer teu almoço. Porque eu não posso nem fazer barulho de panela. Eu vou tirar a carne e quando for 11 horas eu começo a fazer. Você fala que eu vou deixar você parazenC señalamente. Mas eu não consigo suceder. A CIDADE NO BRASIL 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 E É ISSO O RAR que os meninos estão pra escola Tô fazendo live também Então logo logo a gente vai tudo se acostumando E se ajeitando E os meninos estão aqui ó Tava todo mundo Em volta do papai É a alianha mesmo Em volta do papai Porque achou super legal a roupa dele diferente Descer não, subir Vai, vem, vem, vem Olha lá ó, olha aqui Oi Oi Galego Ei Temos um segurança milim Esse é a segurança da mamãe Papai Esse é a segurança da mamãe É Neto Ficou lindo Capacete Capacete não, boné Olha aqui o capacete Um boneca Boneca não, boné Olha aqui Gael Olha pra mamãe Deixa eu ver Gael Deixa eu ver Deixa eu ver ela ó Gael ó Tadinho Tadinho mesmo E é isso amor, fala aí mais alguma coisa Que você tá feliz Ai tô feliz, eu queria sim É a empresa realmente Feliz pessoal, bom demais Então começando a empresa Que vai começar o horário comercial Não sei ainda sobre o horário de almoço né O horário de sair eu creio que vai ser às 6 horas E eu vou dar uma informação pra vocês assim Quando eu estiver lá né Eu gravo um pouco pra vocês né Eu vou levar o celular Que eu vou ter que comunicar com o celular Na mão Lá é mais monitoral a entrada e a saída da portaria Eu vou ficar mais na guarita e pouca ronda Mas pra realmente Tá direcionando a pessoa certa por exemplo Eu vim pra conversar com o fulano Aí eu ligo lá embaixo ó É uma pessoa que tá aqui e quer conversar com você Aí ela vai autorizar a entrada dela Eu vou deixar e direcionar eles aonde é a sala da pessoa Porque ele quer conversar É isso o serviço entendeu É a entrada de caminhão orientar na onde que é pra ir O que que é pra fazer na onde que vai O que que vai pegar na onde entra É tipo de coisa pessoal É tipo de coisa Bom dia gente Continuando o vlog Hoje é segunda o primeiro dia de serviço do Paulo O dia começou aqui lá por volta das 5h50 Pra menos 5h40 mais ou menos O Leozinho tava despertando O Paulo fez uma lá pra ele e vomitou Porque ele tá com um pouco de catarra ainda no peito Aí ele foi tossir e vomitou Aí banhou ele Foi pro nosso quarto Aí ele tossiu de novo e vomitou de novo Depois de tudo arrumadinho Aí os meninos já estão prontos Tu vesti roupinha nele enquanto ele tava dormindo mesmo Dei mamazinha enquanto ele dormia O Paulo tá vestindo roupinha e o Gaia tá tudo super despertado Desde 5h e pouco Até fez menção de dormir e deu um pouco de aerosol pra ele Né? Cabelinho tá meio molhado ainda Oi? Fala ooooooi Você tava engraçadinho hein? Olha a sabatia que você está pronto e vai pra escola Quando eu vou tá frio O titiazinha me coloca uma calça E eu volto no calor Volto de shortinho jeans Ó Tá vendo? Eles entram na escola de 7 a 8 da manhã Eles estavam entrando 8 horas Agora eles vão começar a entrar por volta de 7 e 10, 7 e 20 Porque o Paulo tem que estar no serviço deles 8 horas E o Paulo que vai levar nos dias que eu tenho live Que eu começo a live 8 horas Porque eu preciso de me arrumar em todos os processos E tomar café da manhã e tudo mais É isso, eu vou agora preparar um cafezinho aqui Pro Paulo tomar Antes dele ir pro serviço Porque lá no serviço dele Antes ele sempre trabalhou em cozinha né Então não precisava te preocupar com nada de comer Agora não tem café da manhã Não tem almoço Tem nada É um serviço normal Então é isso Hoje é o primeiro dia Então ele não vai levar o almoço de casa Pra poder ver qual é que vai ser do serviço né gente Se eles vão oferecer o almoço Porque se o serviço for diretão Eles tem que oferecer eu acho E se não for E se eles vão dar o horário de almoço Então na horário de almoço Pra ela estar impreparada Levando dinheiro Que eles compram alguma coisa pra almoçar Caso não dê Aí precise realmente levar A partir de amanhã Ele já começa a levar Enfim é isso O Gael como sempre Ciumento demais Calma meu filho Ai pegou o Neto só pra tirar da cama O Neto já tá de uniforme Oi gente Porque agora ele vai de uniforme Compramos o uniforme pra ele E o uniforme gente Não importa te mostrar Porque é o mesmo de todo o Vale São Patrício Então as escolas de Carmo do Rio Verde Outras cidades Todas as escolas da prefeitura É o mesmo uniforme Então é do Goiás aqui Pessoal Pelo menos do lado nosso aqui Que é o Vale São Patrício É o mesmo Oi Rapazinho Dá um moralzinho pra esse aqui depois Um vou colocar o fogão Sim Minha Queimão Um Se inscreva no canal. 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 Então ele trabalha. A gente mora no final de série. Ele trabalha no final de Realma. Pegando a BR. Em uma empresa lá. Enfim. Ele não conseguiu comer direito. Porque ele está com medo de atrasar. Agora são... Deixa eu ver a hora para vocês. 7h36. Sendo 7h36. Sendo 7h36, até ele chegar lá, vai uns 8 minutos, 10 minutos. Porque querendo ou não, ainda é uma cidade pequena, né? Mas aí pode dar uns 10 minutinhos. 7h46. É o primeiro dia, ele precisa chegar um pouco mais cedo, né gente? Então, é isso. Então, é isso. Vou tomar meu cafezinho da manhã aqui. Aproveitar que já está pronto. Eu tinha live 8 horas da manhã. Então, esse horário para mim estaríamos super curtas. Eu tinha que estar pronta, maquiada, arrumada. Mas eu consegui trocar essa manhã com uma amiga minha. Que teve neném também. E para ela está sendo melhor fazer cedo as lives. Porque eu acho que deve ser o horário que a neném não dorme, né? E aí, para ela fazer 2h da tarde, que era o horário da live dela. E aí, eu vou pegar a live dela de 2h da tarde, que termina 5, 3h de live. É só começar umas 1h40, para mim terminar umas 4h40. Dá tempo de buscar os meninos. Eu tenho que buscar os meninos 5h na escola também. Então, é só me organizar melhor para conseguir fazer isso hoje. E na próxima live minha, que é quarta-feira, terça eu não tenho. Eu organizo e vejo o que eu vou fazer também. Mas vai dar certo. Pessoal, eu tomei meu café da manhã. Já tomei minha vitamina capilar. Inclusive, tomei a última. Fui lá e peguei um potinho novo aqui. É o que me ajuda a crescer o cabelo. E eu vou deixar passando aqui para vocês, gente. Um antes e depois meu. Dessas cápsulas, juntamente com o tônico V. O tônico V é para preencher falhas. Então, eu estava com uma entrada muito grande aqui, ó. E aí, eu comecei a usar o tônico. E cresceu. Aí, quando foi em dia 17 de janeiro, eu tirei uma foto com os cabelinhos pequenininhos. Aí, quando foi ontem, dia 17 de março, eu tirei uma foto com os cabelão gigantesco, gente. Muito, 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 muito rápido que cresce. E olha que eu não uso todos os dias. Porque eu intercalo com o tônico Antiqueda. E é só toda vez que eu lavo. Então, eu lavo cada 2, 3 dias. Aí, tem dia que eu uso tônico V, que é o preencher, tem dia que eu uso o Antiqueda. Então, uso assim, pouquíssimas vezes para esse resultado. Eu estou chocada. Eu vou banhar. Passei para shampoo no cabelo já, que eu preciso lavar ele. Já tem alguns dias que eu não lavo. Então, é isso. Vou lavar ele agora. E depois, eu vou começar a organizar a casa. Já se passou uma horinha. E eu fiquei postando lá no Instagram, colocando algumas coisas para o pessoal lá do Instagram. E isso leva bastante tempo. Já tirei uma carne aqui para descongelar. Para fazer um almocinho. E é isso. Vocês vão acompanhando aí o meu dia todinho. Acabei de passar no cabelo todo. Dessa vez, eu passei no cabelo inteirinho. Não curto muito passar no cabelo todo, porque gasta demais, né? E ele não é um tônico barato. Eu já testei vários e vários tônicos no mercado, gente. Mas, não tive muitos resultados. Nossa, na verdade, eu não tive nenhum. Gastei aí com tônico caríssimo e para nada. Porque não teve nenhuma diferença no meu cabelo. Esse foi o primeiro que eu me surpreendi, sabe? Positivamente. Quando testei. Enfim. Aí, economizo ele, né? Uso só na frente, onde tem as minhas entradas. Mas, hoje, eu resolvi passar no cabelo inteiro. Eu passei um levinho de função. Esse levinho tem 11 benefícios. Esse daqui, ó. Esse já é meu segundo. Dura mais ou menos um ano e dois meses. Mais ou menos, cada um. Usando toda vez para as lavagens. Porque como eu não finalizo o cabelo, né? Não uso para finalizar, né? Cabelo fechado. Gasta um pouquinho. Só um pouquinho mesmo para não pesar. E pronto. Agora, eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente. Porque como eu uso a progressiva, ele seca no lugar. Vou passar só o hidratante no rosto, o produtor solar. E quando secar, eu passo o olhinho de mirra. Esses produtos que eu estou falando para vocês, gente, eles são todos da Ibera Paris ou da Fashion Gold. Eu vou deixar para vocês na descrição os links com desconto, tá? Então, um descontinho especial para vocês. Caso vocês queiram aproveitar, está aí já para facilitar. São os produtos que eu uso há três anos no meu cabelo. Com esse 2021, 2022, 2023 e 2024. Agora completou três anos em janeiro. Aos pouquinhos, gente, eu fui comprando, tá? Tenho bastante coisinha hoje. Tenho algumas espalhadas aqui ainda. Mas foi bem aos pouquinhos mesmo. Inclusive, nem o perfume capilar da Castela, que são três. Eu não tenho todos. Só tenho dois. Quando der oportunidade, eu compro mais um. Falta o azul, que é o mesmo cheirinho do cronograma capilar. Então, eu vou sempre comprando aos pouquinhos. Porque a gente não dá conta, né? A gente tem tudo de uma vez. Então, sempre que eu faço uma compinha, ou repondo alguma coisa que eu uso. Como, por exemplo, o tônico. Não fico sem. Óleo de mirra também não fico sem. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é de 150ml. Foi uma edição limitada. O de 90ml, só para mim, e para o pau, dura quase um ano. O levinho dura mais de um ano. As cápsulas centímetros é a cada três meses, tá? A cada três meses eu sempre estou comprando. Aí, quando dá, eu compro, por exemplo, esse daqui. Ou o kit antiqueda, que é o que eu uso mais. E acaba mais rápido. O creme que eu usei hoje. Até compartilhar no Instagram. Eu tenho que usar, porque ele vai vencer mês 8 desse ano. Eu comprei ele em 2021, gente. Quando eu me mudei para aquela outra casa. E de 200ml para minha mãe. Enchi um potinho de 200ml para ela. Ele é de um quilo. E os produtos rendem demais. Um tiquinzinho assim no meu cabelo. Se eu exagerar, ainda pesa, tá? Fica olhoso o cabelo. Que é uma mega hidratação toda de coco. Uma cocada capilar. E aí, uso bem pouquinho. Para não pesar. Como são produtos profissionais, um tiquinho já é o suficiente. Então, tudo dura muito tempo. E quando eu preciso de repouro alguma coisa. É as cápsulas três meses. Ou uma coisinha que está acabando e eu não abro mão. Como o pré-xampu também, que eu vou até guardar aqui. Que eu uso pós todas as lavagens. É isso. Meu banho bem gostoso. Bem fresquinha. Agora eu vou cuidar da casa. Vou passar, na verdade, um protetor solar. Uma makezinha bem básica, gente. Porque duas horas da tarde tem live. Então, já fica ali, já arrumadinha para live. Então, vou me arrumar aqui também. E depois eu vou estender roupa. Colocar mais para bater. Porque o Gael vomitou essa noite. Como eu contei para vocês. Então, tem bastante coberta. E coisas para limpar. Tenho dois travesseiros que eu batei também. Que ficou, pegou, vomita nos travesseiros. Vou passar um protetor solar agora. E vou começar a organizar a casa. Porque eu tenho que fazer almoço. Porque o Paulo descobriu que tem que parar de almoço. Então, ele vai vir para almoçar. Estou pronta, gente. Coloquei o lip tint mais escuro. Mas é porque ele vai saindo aos pouquinhos. Daqui a pouco não tem nada. Hoje eu senti que eu demorei um pouquinho mais do que eu deveria para fazer todas essas coisas. Geralmente, quando dá nove e meia da manhã, eu já consegui fazer tudo. Mas agora já são dez e meia da manhã. Acho que é porque eu perdi quase uma hora no celular hoje. Postando muitos stories na parte da manhã. E geralmente eu não faço isso. Parece mais no Instagram. A tarde de manhã eu só dou bom dia e pronto. Mas enfim. Vou começar aqui a organizar as coisas. Até 11 horas eu vou dar um tapinha na casa. Vou arrumar minha cama, que eu não arrumei ainda. Arrumar o quarto dos meninos e colocar as coisas no lugar. Tem roupa para estender também. Acho que eu deveria fazer isso primeiro, que é arrumar o quarto. É isso, vamos lá. Gente, olha o que tem dentro da minha máquina. Uma lacraia. Contei para vocês que o menino vomitou, né? Aí de madrugada, a gente trouxe as cobertas para cá. Jogou no chão aqui. Aí quando for 6 horas da manhã, mais ou menos, que o galho vomitou de novo. 6 e pouquinho, a gente trouxe as outras cobertas de jogo aqui no chão também. Porque a máquina estava cheia. Aí quando foi 7 horas, que o Paulo vai levar as minhas para a escola, eu vim, desocupei a máquina e coloquei para bater. E olha isso, eu não vi. Eu peguei essa lacraia e taquei aqui dentro, gente. E quando eu tirei as roupas, a máquina estava limpinha. Ainda bem que ela está morta. Vou pegar um monte de papel toalha ali para me tirar ela. Ai, que gastura. Eu estou até com medo. Mas é porque não é medo, na verdade. É gastura mesmo. Ai, que medo dela mexer também. Ai, credo, gente. Mas é isso, eu vou tirar ela daí de dentro. Que perigo. Não posso deixar nenhuma coberta aqui no chão mais. Nem assim, por momentos. Porque pouquinho de tempo que ficou com um pano aqui no chão, veio esse bicho. Meu avô veio, capinou para a gente. Inclusive, está lá para vocês verem o montinho, né? A gente paga ele para poder capinar para a gente aqui, de tempo em tempo. E aí, choveu depois e já começou a nascer. E ontem o palo bateu veneno. Não sei se está dando para vocês perceberem. Ali dá para ver melhor. Mas as pontinhas estão mais amareladinhas já. Então, as pontinhas dos matinhos já começou a secar. Bateu ontem e hoje já está secando. Se não chover hoje, vai secar bem. Esse mato aí já não vai nascer. A gente já garante um tempinho a mais, assim, né? De seca aqui, porque bateu o veneno. E com certeza ela subiu daí, ó. Vem subindo aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E o arroz Coloquei a cenoura, pessoal Eu tenho que configurar melhor a minha câmera Porque ela não tá dando pra ver certinho A corzinha, sabe? De tudo aqui Vou colocar o arroz agora E eu, pessoal, não gosto de lavar arroz, tá? Sei que muita gente gosta de lavar Eu até lavei por um tempo Mas depois eu parei de lavar o arroz E tenho feito assim Tenho gostado Agora, pessoal, a carne tá bem temperadinha Eu vou colocar um pouquinhozinho de sal Pra pegar no arroz E se faltar sal na segunda água Eu acerto E vou usar, pessoal, já água quente, tá? Pra poder colocar no arroz Gente, eu não tô me aguentando de dor nas costas Não é tipo, ai, uma dorzinha não É muita dor nas costas Pouquinho que eu fico em pé Acaba comigo E ainda tenho live de 3 horas Agora eu tô aqui no quarto A comida tá pronta Eu vou almoçar aqui no quarto, gente Vocês acreditam? Nós não tem mesa, né? Aí nós só almoçamos no sofá Ou no balcão Mas tá tão quente Tão quente Mas tá impossível, gente, de ficar lá Então a gente tá aqui no quarto O Paulo almoçou Eu vou mostrar ele que ele tá sem roupa Mas ele tem até duas horas pra Pra ficar em casa Uma horinha só, no caso, agora, né? É, tem que ir embora pra enxergar lá, né? Aham É isso, gente O Paulo trouxe um alho Trouxe um limão pra fazer uma limonada Hum Nesse calorzinho Só faltou o gelo E a comidinha, gente, ficou bem simplesinha Vou mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês, gente A comida ficou bem simplesinha Um ovinho cozido Feijãozinho E o arrozinho Esse arroz que o Paulo pegou Ele era tipo 3 Tem um tempinho já que ele comprou ele Ele não viu Que era tipo 3 E como tava tudo muito caro Ele pegou um de 30 reais Gente, 30 reais tipo 3 Que tava quase 40 e tantos reais O arroz Aí a gente tá usando ele, né? Não pode perder E aí eu não tô acertando muito bem nele, não Mas com água delicinha Eu vou almoçar agora Tomar aqui meu suquinho E descansar um pouquinho também Porque o Paulo tem até duas Pra voltar E eu tenho até duas Pra iniciar a live Então um tempinho que eu tá aqui descansando Eu vou descansar também Porque daqui a pouco é 3 horas de live em pé Gente, o Paulo foi trabalhar É 12h15 agora Eu tinha que ter entrado duas Mas a Carla Que é a apresentadora que fez antes de mim Ela saiu as duas Então eu configurei o site agora Em 15 minutinhos E eu vou só estender essas roupas aqui Pra eu não ficar aqui dentro da máquina, sabe? E eu consegui colocar mais Enquanto eu faço a live Vai ficando pronta Então eu vou estender essa roupa rapidinho E começar a live ao vivo E aí eu volto só 5 horas A hora que eu vou buscar os meninos Terminei ali Coloquei a máquina pra bater novamente E as roupas já estão secas Só que não dá tempo de tirar E eu vou começar agora, agora, agora Os meninos, gente Na escola 5h10 Eles saem Podem sair a partir das 4h No máximo até 5, 5h30 Eles já consideram como abandono E liga pro conceito que tá lá Então eu cheguei 5h10 Há tempo ainda Ainda bem que tinha outras crianças lá Porque eu não gosto de deixar eles por último É muito triste Quando meu pai demorava pra me buscar E eu ficava por último na escola Era horrível Aí eu tô aqui na casa dos meus pais agora Só tá meu pai aqui, a Cristal A Bárbara deve estar chegando da escola Ela vem de van agora Meu pai colocou elas pra irem e voltar de van Pra ser menos uma coisa, né? Pra ele ficar andando E aí O neto tá ali mamando Fiz o mamar pra ele Vou fazer pro Gaelzinho agora também E ele tá comendo bolachinha já os dois Quer as bolachinhas Mabel? Pois então Eles vão ficar aqui na casa do meu pai Um pouquinho Pedir a ajuda do meu pai Porque Não queria faltar de academia Eu comecei a academia Na semana passada, na sexta-feira E aí Eu não queria Não ir Sabe? Hoje Na segunda Com o pau só chega às 7h da noite Ele vai depois das 7h Todo jeito teria que deixar os meninos Com Aqui Ou não ir, né? E eu quero muito ir Então Pedir meu pai e eles que vai ficar com eles Pra mim ir Meu pai só vai buscar minha mãe E depois ele já tá em casa E aí meu pai que ajuda Eu olhar Que a minha mãe quando chega ao serviço Vai cuidar da casa, né? Das coisas dela Da mandinha As meninas A Bárbara ajuda Também A olhar A Cristal tá ali Deve estar dobrando roupa Não vou filmar ela E o neto tá pra cá O netinho tá mamando Um leitinho Eu fiz pro Gael Ele pediu Eu falei, então mama Rapidinho Que o Gael não viu ainda E depois eu faço pro Gael Terminou de mamar já? Não Então mama Aqui Comendo ainda Ah, então come mama Que o Gael tá vindo Se ele ver sua mamadeira Ele vai querer Porque essa é a dele Vai mama, mama Aqui, o Gael tá aí Vem pra cá Fica aqui E é isso, gente Só vou esperar ele mamar Pra fazer erro do Gael E vou Já lá pra casa Me trocar de roupa E É 40 minutos, gente Quando eu terminar Eu já volto E busco eles Aí eu busco eles No as seis e pouquinho Em sete horas O Paulo chega Venha, mama logo O Gael tá vindo Ele vai querer mamadeira É aquela mamadeira do Gael, gente E ele pediu o leite Gente, chegamos em casa E esses dois Tão brincando o tempo todo Não machucou Não machucou nada Gael, solta o seu irmão E eu vou deixar no canal Vai, vai, vai Gael, me deixa aqui agora E você tem que ficar no meu tamanho também Eu vou deixar Vai, eu É o tempo todo Para de correr Brigando Entra na mamãe, né Então, vem bater no seu irmão Esse é um poço de pirraça Toda pirraça que o dedo não deu Eu posso ficar aí Ele é ciumento Vem aqui, mamãe Vem aqui, mamãe Vem cá, pode vir Gael, né, tinha saído Oi Ciumento passado Não pode quebrar a serra Oi O Gael O neto não pode me abraçar Ontem nós gravamos um vídeo Super engraçado, né amor Do neto abraçando o Paulo E o Gael chorando Neto Pode implicar ele Eu não gosto de você Acho que ele está na hora de dormir Por isso que a gente está Aí, pessoal Os meninos Com um pouquinho Na casa da minha mãe E falta só eu banhar O Paulo já banhou Banhou os meninos Na verdade, ninguém ia banhar, né Mas aí, todo mundo Quando vê o Paulo Entrando no banheiro Não tem o pai Começa com cocô Pra banhar Olha quem está com cocô O Gael Você não tem tempo Nem pra cagar mais, gente O Gael fica com a pão E o Neto A garota é com a pão Olha Olha Eu vou ir na pista Ah, não, não tem Não precisa de todos, não Não, mas pode dividir Tem muito com a Gael Isso é um brinca Tem muitas compreensivas E é isso, gente O Paulo vai se derrubar agora Não vai Porque a gente não me quebrou E é isso, gente Agora eu vou tomar um banho Então, terminar de estar aqui E tomar um banho E todo mundo é de ouro Pai